Olha só qual é desse jogo, mano. Voltamos aqui pra Iron Wisens. Olha só qual é desse jogo. Pra você conseguir pegar os três regis, você precisa ter na sua party um regi gigas de... Como é que fala? Daquele negócio ali, ó. Faithful Encounter, tá vendo? Faithful Encounter, ou seja, ele tem que ser desse jogo. Eu não sei se tem que ser desse jogo ou sou dessa geração, mas ele tem que ser desse jogo aqui. Mas, olha a merda. Pra você conseguir pegar os três regis, você tem que ter um regi... um regi gigas na sua party. Ele tem que ser desse jogo. Mas, pra pegar o regi gigas nesse jogo, você precisa ter os três regis. Game Freak, o que diabos você estava pensando? Quando fez essa bosta, mano. Que pra você pegar um, você tem que pegar os três. Só que pra vocês pegarem os três, você tem que pegar esse um. Game Freak. Não tem lógica, tá ligado? Você ia ter que passar algum bicho em algum lugar. Mas, felizmente, tinha um evento que eles distribuíram um regi gigas do filme. E esse regi gigas conta. Só que aí, depois disso, qual é a graça de você pegar o regi gigas? Eu vou pegar. Ele é tipo, você tem que ter experiência pra trabalhar e pra trabalhar precisa ter experiência. Eu falei a mesma coisa, né? Mas é exatamente mesmo, mano. Pra ter experiência, precisa trabalhar. Pra trabalhar, tem que ter experiência. Exatamente isso. Resumiu muito bem. É aqui, né? Que é aqui pra ele. Eu vou até salvar, mano. Se não for, se tiver que fazer outra coisa também, igual foi no Diálogo no palco, eu vou chorar, mano. Aqui? Ué, aqui sim. Como é que faz? Como é que eu faço aqui? Aqui? Ah, acho que funcionou. Acabei de salvar o jogo que eu vou salvar de novo. Caraca, se o outro é zazar e zazar esse aqui é gigi. helfen Nossa eu amo a música dos régi level trinta Caraca a música dos régi é muito boa, mano Quespeed Eu realmente sou apaixonada nessa musiquinha Tentar qualquer que é bom né G-G-Zzzzzz É isso aí super power ótimo vai diminuir suas defesas só vai me ajudar caraca isso foi um crítico em acho que o registro vai ser mais fácil será que o registro vai registir a pokemola começamos assim a música massa exatamente o registro jg sigilo registiu celebs aqui pelo amor de deus só quero trocar o bicho paralisou nelson se tudo é spoiler da próxima série no no chat eu vou vou tirar seu mod a ele tem cara de uma pokebola da heavy né mas não tem a heavy aqui a dusk funciona ele não funciona é o nelson me ajudou em um pouco na próxima série de pokémon então ele já sabe o que vai ser funciona né é porque está numa caverna mas não sei se essa caverna ponta porque o que fica o o de gelo o o rejais manda dm ai ai neos vai acabar com a surpresa onde que fica o rejais gente é naquela cidade lá de gelo aquela parte lá deve ser né eu sei que o rej rock ele fica na ilha sei que cada cidadão da ilha tem função no zain não vou cantar não posso ela funciona em ambientes escuros ah mas aqui é a que conta porque aqui eu não sei se essa caverna ponta porque a caverna de tipo uma ruína muito louca que é essa caverna que ela não existiria se não fosse um bicho né vai ser injotou né o nova vai encanto vai ser em calos ou será a lula nunca se sabe o que será que fica em calos eu não sei mas eu sei que eu tenho calos nos pés porque eu fui fazer a aula de campo que puta que é o pariu fui fazer a aula de campo no sábado passado gente o meu chinelo arrebentou no meio da aula de campo e eu eu to imaginando agora a cara que o bug não ta fazendo se tu vai para a aula de campo de chinelo deixa eu explicar vei a aula de campo era no litoral da praia de campuri aqui do espirito santo pra quem não sabe eu sou do espirito santo e melhor do que ficar preso em quatro campos caramba pera ai é porque o bug mano o bug ta ele tem já a vibe de aula de campo ele ta ligado mas como era uma aula de campo no litoral da praia eu falei mano eu vou de chinelo né velho ai tipo assim eu tava com a câmera né eu tinha que tirar foto eu tinha que fotografar as formas de vida da praia de campuri do espirito santo era esse o nosso negócio o meu objetivo da aula de campo eu com a câmera eu com a câmera entrei na água porque tinha uma nêmona mano a merda que não aconteceu tipo assim a amarela tava baixa né então eu fui lá fotografar a infeliz aquela maldita daquela nêmona e como vocês sabem né a água ela vai jogando na areia seu pé vai afundando né porque a água ela vai puxando pra formar onda seu pé vai afundando na areia e depois a onda vem e vem mais areia quando eu fui puxar meu pé pra cima que tava cheio de areia o chinelo ficou outro nessa hora eu vi nem falei arrebentei meu chinelo e realmente tinha arrebentado só que só que não satisfeita com o negócio todo eu ainda tive que subir em umas pedras tipo porque era parte da aula de campo né eu tinha que fotografar o negócio lá e eu tinha que subir em pedra que tava cheio de coisa tava tava com craca mas tava com molusco tava com coisa pra cacete naquelas pedras e eu tendo que pisar nas pedras e o meu pé sendo perfurado eu cheguei em casa mano eu não tava sentindo o meu pé mais e assim eu tanto não tava sentindo o meu pé que quando eu voltei a sentir ele ele começou a doer tinha um corte super profundo que eu tenho certeza que eu pisei na desgraça do molusco que botou o meu pé eu tô xingando um bicho aqui mas eu tenho certeza que eu machuquei mais ele que eu tadinho e sem falar que a areia de praia é um negócio que queima né nossa nossa mas o meu pé tava todo vermelho então assim se tem uma coisa que eu tenho no pé agora nesse momento é Carlos as histórias também mas conseguiu umas fotos legais umas fotos muito boas aliás até rimou vai agir o tio atenção aprendida não entre na aba de chinelo gente não vá pra aula de campo de chinelo nenhuma tudo bem que é na praia não importa que é na praia vá de tênis tu que se vire depois pra limpar o tênis é melhor do que fuder teu pé que desgraça de... 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 mas foi muito bom foi muito bom uma pena que isso aconteceu mas foi bom aqui ó vou mostrar pra vocês aqui olha isso olha essas pedra velho olha essas pedra velho eu pisei nesses bagulhos e tudo ó ela tá vendo caca, molusco, muita coisa eu pisando nessas merda tudo velho olha aqui olha só que coisa triste uma sacola ai ai anyways o melhor de tudo é que eu tô gravando isso vai tudo pro vídeo que é muito bom eu tenho foto aqui da anêmona que fez eu me metar o chinelo deixa eu tentar a Gus que vai que esse bicho já tá levando um tempo já galera do youtube não sabe como tem histórias piores aqui nas lives então né vídeo bom é assim então né mano tem até foto da onde que eu pisei nessa merda cê for lá nas prédicas bonicas pode cê pegar um DNA meu em algum molusco lá que ficou com um pedaço do meu pé ai ai o que é isso né histórias histórias que nós temos aqui pra compartilhar por hoje isso tudo aconteceu porque eu falei de Carlos olha só como é que o assunto se liga no outro de Carlos ou a Paola de Campo super power é né gente gente eu vou deixar na mão de vocês vocês querem que eu acelere porque né vocês estão vendo que eu tô aqui há um tempo e já tem dois e tem dois outros dois tá tem outros dois ainda eu posso não acelerar porque bola mas acelerar no caso os turnos de ataque se não vai demorar um pouquinho né a insígnia do Volkner parece o meu tan parece mesmo né mano tô olhando ali em cima no template caraca mano isso eu tô no primeiro regi ainda tá merda peraokus 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 Que nada, né? A próxima consegue Ai, ai Depois o vídeo vai ficar gigante Eu que tomei no cu pra poder renderizar isso aqui Mas não é a vida Faz parte E é só level 30 Eu sei, hein? Mas o Deoxys também era level 30 Eu fiquei 3 horas Da primeira vez que eu joguei o... Eu não lembro agora se foi o Emerald Acho que foi o Emerald Foi de 2 horas às 5 da tarde Nunca vou esquecer Maldito Deoxys Não foi na série, tá? Até porque eu não fiz Mas eu não acabei Eu fiz, mas eu vim e acompanhei outra Ih, a bola 8 A bola 8 já mandou a Brabaman É, galera Vai ser foda aqui Ainda bem que eu tenho vocês aqui pra conversar, né? Vamos conversar mais, gente Vai lá Contem suas histórias também Compartilhem Com a galera do YouTube Não é vídeo meu Se eu não gostejo Vocês sabem A insignia de gelo Parece o Burmite Vou ficar vendo todo mundo A insignia de metal Parece aquela bolacha do mar Gente, vocês estão ligados Que se esse bicho acabar o Pepe Ele se mata, né? Eu não tenho nem história pra contar Conta seu primeiro dia no trabalho aí, Nelson Ah, mano Eu vou mudar pra Dusk Eu vou mudar pra Dusk Que tá foda já A Dusk, eu acho que ela tem um pouquinho mais de chance Falando de se ferrar na praia O Aquinas vai falar de se ferrar em praia Não é, Aquinas? Você mora em praia, não mora? Já conta com seus presentes do Pokémon Go Caraca, ele já me deixou com pouca vida O que vocês falam? Bolacha ou biscoito? Biscoito Mas o nome do animal mesmo Se não me engano É bolacha no mar Ai, ai Já que vocês não falaram de acelerar Eu não vou acelerar não Mas o vídeo vai ficar gigante É um pouco foda aqui, né? Ih, exposed assim Eu acabei de falar que eu tava no litoral da praia de Campolino e Espírito Santo Se cercar ali ao redor, vocês me acham É tipo o quê? 27 minutos aqui 27 minutos de casa Uns 30 minutos na minha casa Fazer a praia de Campolino Jesus, que barulho rir tanto Ótimo É, exatamente Se eu jogar um biscoito desse no mar Ele vira uma bolacha do mar Gente, esses dias eu tava pensando Se eu morrer, quem é que vai falar pra vocês que eu morrer? É por isso que vocês tem que seguir minha irmã É por isso que vocês tem que seguir minha irmã É, 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 tem Na Twitch ele tem Agora me fala se faz live Já é outros 500 Fazia, né? Mas me abandonou do nada Aleluia Aleluia Resistiu Você resistiu Você resistiu, ô Ronis Mas agora Agora foi É agora que é a hora que aquele O que a galera que tá no Assistindo pelo YouTube aí Vai Resistiu Cadê? Aqui Resistiu É agora que a galera que tá vendo pelo YouTube Vai levar um belo Num corte Eu quase certeza que é aqui Vamos ver Uh, acertei Por que que eu tô salvando agora Sendo que eu vou salvar de novo depois? Pera aí Vamos fazer esse H aqui Nossa, mas isso aqui me dá tantas lembranças De... Da última live Agora sim eu vou usar zain Sabe o que vai ser engraçado? Se vier a Shine Se vier a Shine eu faço o que? Me bato na cara? Pra quem Não Não tá ligado Eu tô fazendo No Shine Hunt De 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 Red Rock No save de Sorgent Shield Olha aí Ó Zaza Zari Zá Caraca O Nelson acertou a frase mesmo Todo mundo lembra da frase Zaza Zari Zá Não Não veio o Shine não Mas ele era branco assim? Você disse que esqueceu de gravar Não Tá aqui Tá gravando ainda Se fosse o Shine ia ser muito engraçado Ia ser muito engraçado Fazendo equipar Tá ligado Nossa Fazendo 400 Matei o que? Uns 200 Red Rock No Shield Pra poder vir Ai o Buggy Pode voltar a dançar com a música Nossa Mas não tem um movimento de pedra que eu troco lixo Um belo super efetivo que tirou nem 20 de HP Ai 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 Imagino se fosse resistido isso aqui Eu esqueci de tacar Quink né mano Triste Uhul Mas devia ter full emotion na doa de dança na Twitch faz só o que? Ah tá Ah tá Devia ter emote Devia ter full emotion Ou é foda Perfete Mito Brabo Magna Perfete É um deus né Não Não O Vocês vão ver nos vídeos mais pra frente Quer dizer Quem tá vendo pro YouTube Já viu Nos vídeos mais atrás Mas quem tá na live Vai ver nos vídeos mais pra frente Que o deus na real é o Obafete É bizarro isso né gente A gente tá no futuro e no passado ao mesmo tempo Porque olha só Pra vocês ai do chat Que tão ao vivo comigo Eu ainda não peguei nenhum lendário Mas Pra mim Eu Tô pra pegar Eu tô pegando os lendários já Que viagem é essa? Oba É que você chegou depois Então É Eu já capturei muitos lendários Na real Só que Os vídeos ainda não foram lá Entendeu? A não ser que você que esteja vendo isso pelo YouTube Porque aí já tá tudo no ar Porque esse vídeo só vai sair obviamente Depois de todos os outros Entendeu? O bom é que vocês vão ver a demora que tá tendo pra lançar os vídeos Então esse vídeo ele é gravado no passado pro futuro Vocês são todos no futuro Eu sei de eventos que vão acontecer que vão acontecer que vocês não viram ainda Que é o que? Os meus vídeos O futuro do passado O futuro do passado Exatamente Quando esse vídeo estiver no ar Vocês vão mais estar no futuro Olha só Hoje foi o que? Hoje saiu o episódio 31 31 da Cintia? Ou foi o 30? 29 Foi o 29 Não foi o 29? Não Foi o 27 Foi o 27 Tipo Foi o que saiu hoje Olha só Como é que eu tô confundindo a galera do YouTube Olha Pro povo do YouTube O vídeo que saiu hoje É esse que vocês estão assistindo Dos Regis Pra galera que tá na live E o vídeo que saiu hoje Foi o vídeo da batalha com a Cintia E é isso Olha a confusão que eu estou fazendo Tá ligado? A merda que não vai dar isso aqui Eu tenho que tirar meu tempo pra assistir a série Eu tô bem atrás Pois é Tá bom Estompe Olha Esse vídeo aqui Que a gente tá gravando agora Que eu estou com vocês Gravando Todos Estamos gravando juntos Essa captura de lendárias Ao vivo É o episódio 35 Quem estiver ao vivo hoje Vai ver o número do episódio Que saiu ao ar hoje Que no caso Eu tô fazendo essa live Tô fazendo esse vídeo No dia 28 de outubro Nesse vídeo aqui Ele deve sair Lá pra dia 15 de novembro É dia 15 de novembro? Não sei Caraca Se eu tiver acertado Eu vou omitar 9, 10 11 12 Não Esse vídeo aqui Vai tá saindo dia 13 Olá pessoal Do dia 13 de novembro Como é que vocês estão? É que dá trabalho Moderar a live Brincadeira Nem sei o que eu faço aqui Faz tudo Olha aí O Red Rock Foi muito mais fácil No vídeo No vídeo nós cobramos Compramos o que? Será que até Esse vídeo está lançado? O Aquino já vai ter terminado De assistir a série Esse aqui Gente Não tem como ser outro Né? Vai ser o Zaza Afinal de contas Zaza Zari Zá Ah Será que é aqui? Obrigada O Xaropeira Será que tem uma ordem Pra apertar isso aqui E eu tô acertando a ordem Na cagada Ou é aleatório Né? Vamos lá Save Antes Aquela acelerada Bonita Pra poder salvar Porque a Platinum Leva 40 anos Regi Então É porque O nome dele é Regi C Porque afinal de contas Se fosse Regi Ice Seria com dois is Tipo Regi Rocky Regi Steel Regi Si Jaqui Ele mandou Jaqui Caralho Mano Regi Ice Voa Vei Regi Ice Voa Mano Tá louco Isso que é Que ele era voador Mano Regi Ice Aí ó Na real Ele não é tipo Geno Ele é tipo Voador O nome dele é Redfly E é isso Chamei ele de Ceará Eu ia chamar Eu ia chamar ele Ah Entendi Entendi Nossa Nelson Caralho Nelson Genial Vamos ver Vamos ver se alguém Aí vai pegar Essa piada Né Porque Nossa Acelera Mesmo Só para Você conseguir Outro O que Acabou De Bela Tinha Indo para Uma cidade No interior Desse Pé Acabou Que Não deu certo No trabalho Ah Sim Gente Aqui está No vídeo Vamos ajudar O Nelson A arrumar emprego Quem é que está Assistindo no vídeo Se tiver uma empresa Em São Paulo Que quiser dar uma Contratada aí No Nelson O Nelson É uma pessoa Muito competente Tá bom Ele é muito bom Ele é meu amigo E contratem ele Porém Nelson Deixa seu currículo Aí na descrição Me manda teu currículo Que eu ponho Na descrição E é isso Contratem o Nelson Hashtag Contratem o Nelson Por favor Ele merece Ele é exatamente Dedicado A ter se uso Ele é uma pessoa Legal É um funcionário Ele é Ele é Fiel Se você quer Namorar o Nelson Também Pode deixar Ele é uma pessoa Adorável Uma pessoa Amável De confiança Seu único defeito É ser prestativo Olha só É ser muito Perfeccionista Como diria o povo Ô louco Vou mandar meu perfil Do LinkedIn Cara Se eu não Se eu consigo Me emprego Por causa desse vídeo Que eu duvido muito Que vai acontecer Mas ia ser muito engraçado Ia ser muito legal Tá ligado Uma pessoa Vai lá e contrata O Nelson Real Você aí De São Paulo Tem uma empresa Ai cara Não importa a cidade De São Paulo O Nelson vai Brincadana Nem sei Se importa a cidade Pro Nelson Vocês sabiam Gente O Nelson Falou de LinkedIn Vocês sabiam Que tem gente Que usa o LinkedIn Como se fosse Um Tinder Tipo pra tentar Arrumar realmente Um parceiro Ou uma parceira Quando eu descobri Isso eu fiquei Muito em choque Falei Caraca Galera useia LinkedIn Pra tentar Namorar Mas faz sentido Porque no LinkedIn As pessoas Costumam Colocar Informações É Informações Mais verdadeiras Porque geralmente O povo usa isso Muito pra emprego Então Meio que Você não mente No LinkedIn Galera vai lá E procura Tá ligado Só quem diria Que bizarro Eu não tenho Nintendinho Não quero 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 Ninguém Me procurando Não Algum dia Eu vou ter que Criar um Se me lembra Que eu tenho que Atalizar meu Meu látice Meu látice Tá tão fudido Não é pra isso Nintendinho Pra quê? Pra namoro? A pedido Do Nelson Será Agora sim Deixa eu até aproveitar Então Pra poder sair Aqui Porque agora Assim A gente vai Atalizar No látice Exatamente O látice O látice Ele vai atualizar Vai virar Megaláticos Ai ai Hora de pegar O próximo lendário O látice Não é pra